É o flag em que chega em brasa, tô choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar e eu boto com passão Loirinha te prepara, na raba toma tapão É o flag em que chega em brasa, tô choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar e eu boto com passão Loirinha te prepara, na raba toma tapão É o flag em que chega em brasa, tô choque no teu sistema Eu vou te levar pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu botar e eu boto com passão Loirinha te prepara, na raba toma tapão Tu pediu pra eu botar e eu boto com passão Loirinha te prepara, na raba toma tapão Na raba toma tapão Te prepara, para, para, para na raba toma tapão Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau